Vambora 2L, acompanhem família, tamo aqui no Cidade do Grau mais uma vez pra vocês E chamem, jogou pra lá, jogou pra cá, calmou, vambora, toma, dormiu Nu, naquele modelo meus parceiros Vambora hein, sai da frente que aqui anda com força hein família Quarta, 236, vamo fia, quinta já né 240, sexta, 258, 260 já E o Grau, será que sai? Eita, meu Deus do céu, reduziu uma, toma Vai dormindo Ai calica Salve, salve rapaziada, iniciando mais vídeozão pra vocês Naquele modelo, naquele naipe E é nóis rapaziada, pra você que é novo no canal, já deixa seu like Se inscreva aí abaixo pra fortalecer, demorou meus parceiros E hoje é o seguinte família, tamo aqui no Cidade do Grau mais uma vez pra vocês Pra tá trazendo algumas novidades que chegaram aqui pra nós mano Pra quem não lembra né família, mano, na última atualização Eu esqueci de trazer uma outra moto que ficou faltando, então nesse vídeozão a gente vai tá pegando ela Naquele modelo que é essa moto aqui meus parceiros Pop 110, mas só que não é essa família Pra quem não lembra né, antes a gente tinha Pop 110 com motor de S1000 Olha aqui, antes a gente tinha essa, mas agora a gente tem uma outra Pop 110 com motor de S1000 e turbo meus parceiros Então acompanha que isso aqui vai ser loucura Bom, então vamos comprar ela aqui, 310 diamantes Ó, chama que chama hein E família, lembrando também pra vocês que o Theo tá fazendo um sorteio de um Moto G22 Como vocês podem estar vendo aí na tela Primeiro prêmio vai ser um celular, que é um Moto G22 E uma conta com tudo dentro do jogo Segundo prêmio vai ser mil diamantes e um milhão de dinheiro aqui dentro do game E o terceiro prêmio, 200 diamantes e 100 mil dinheiro Mano, mas GLM, como é que participa? Família, é o seguinte, quanto mais diamantes você comprar, mais chances de ganhar você tem Por exemplo, comprou 10 diamantes, são 10 chances, entendeu? Aí quanto mais você comprar, mais chances de ganhar você tem, certo meus parceiros? Bom, toma aqui em customização, vamos ver o que tem pra gente mexer nessa Pop 110 Eu creio que não vai ter tantas coisas, família Escape, escape já saindo ali da turbina Tem escape de S1000, só o cano e esse daqui Mano, vou tá deixando esse daqui Vou tá deixando aqui ó, chama Agora os retrovisores, tem os originais de F800 Os quadradinhos, os rizoma E esses daqui mano Vamos deixar sem, quero saber de nada Carenagem não tem Frente também não Rabeta família Não tem como a gente tirar, só tem só uma plaquinha ali também Acessórios, não vou colocar Pintura, cor do tanque Aqui é a cor do banco meus parceiros, calma aí Será que eu monta ela branquinha? Olha essa cor aqui família, pra quem não lembra né Chegou essas cores diferentes aqui dentro do Cidade do Grau Bom, então é isso, estamos aqui já com a nossa Pop 110 Olha que louco mano Olha isso família Que sensacional meus parceiros Ó, essa daqui tem intercooler Aqui na lateral Tem a turbina ali do outro lado Mano, que motinha bem feita hein E ela tá com as rodas da S1000 Balança alongada Roda da S1000 atrás E na frente Olha isso mano Que top meus parceiros Então vamos pro pião com a braba E é isso hein Bom, vamos lá então hein Olha o ronco É o ronco de S1000 mesmo Tem que ser Que o motor de S1000 Chama Ó e canta hein família Nossa mano Patina bastante véi Se a Pop com o motor de S1000 já era Sinistra Vocês imaginam isso daqui meus parceiros Olha mano Meu Deus do céu Mano, o ronco é que ela não Não vira tanto família Então mano Tem que acelerar Tentar acelerar um pouco mais Nas retas daí ó Tá vendo que ela não Olha lá ó Bem limitadinha mano Bem curtinha mesmo Igual a Pop Segunda 234 Nossa mano Essa Pop aqui Ela atropela aquela CBR Que eu tava no início do vídeo mano A Fireblade Fireblade não né Rap sol Vambora Nossa senhora mano Já deu ruim hein Vocês viram aí Que pelo amor de Deus Olha quase que eu caio de novo mano Vambora Chegamos já aqui na rodovia Olha mano A moto é muito rápida família A turbina abre ainda Abre não Enche 300 Ela tá Ela tá catando pneu mano Vambora De quarto Duzentos e trinta e dois Duzentos e vinte e três Mano Que surreal Vambora Seis marchas hein Mas não vai dar pra enganar Seis marchas aqui Nem com a peste Acelerando tudo Creio que não hein Vai fia Quatrocentos Três nove nove Rapaziada Ela limita mano Infelizmente Mano Que motinha louca hein Nem lembrava mano Que a Pop Com o motor de esse mil Ela andava tão bem assim Na real Essa daqui É a turbo né Então Consequentemente Ela vai andar mais Do que a Com o motor de esse mil Mesmo Normal Vamos lá hein Família Mano Eu quero testar O grau Será que sai? Sei lá hein Acho que não mano Tô puxando aqui ó Ó Tem que achar um desnível Na pista mano Pra ela subir Ó Tô puxando aqui Ela nem Nem arrisca De subir né mano Por causa também Dessa balança Que é muito grande mano Muito muito grande Aí tipo Meio que atrapalha né Não é o O real intuito Da moto empinar Aqui é mais pra arrancada E pra ela não empinar também Nasci aqui na cidade ó Vamos pra cá Pra cá Fica a pista Se eu não me engano Por aqui Deve ter alguns desníveis Na No chão Tá ligado Vamos ver Ali família ó Ali atrás tem um desnível mano Vamos ver se nós conseguimos Olha mano Quase que deu ruim Vai fia Chamou Aí ó Ela chama no grau Tá ligado Mas só que sai em Partes específicas Aqui no reto Mas ela não sobe Pode Chamar na embreagem Que for Que ela não vai empinar mano Vamos lá então hein Iniciamos o modo fuga Vamos ver se a gente consegue Fazer alguma coisa por aqui hein Mano O ruim que essa moto aqui Ela não Não vira bem mano Então Esqueça tudo filho Por isso vai pegar nós rapidinho Vamos lá Pegar a primeira Entrega aqui A primeira ó Já foi com dificuldade Já apareceu uma VT Vambora Fica pra cá ó Olha isso mano Se tivesse mais viatura atrás Já era família Ó Agora ela empina Aí eu vou lá e caio Já iniciamos outra aqui Essa daqui mano Fica aqui dentro ó Aqui eu já tô até ligado mano Eu vou pra cá O ruim que pra gente sair daqui de dentro mano A gente tem que vir Andar pra trás Dar ré Virar O ruim é vir aqui Quando tá cheio de polícia Tá ligado Aí dá ruim mesmo De verdade Ó Já tem uma estrela O policial tá ali Do lado de fora Vambora Aqui ó Tá atrás ainda aí Família Ó Ó Ó Vai pra lá Zé Vai pra lá Vou trabalhar meu Olha 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 Mano O outro fica aqui nessa rua Família Errei Vai fi Aí Onde é que fica Rapa Fica dentro do beco Mano Deixa eu jogar pra cá Deixa eu ver se tem Sair desse beco Aí Eu não tenho Mano Então se eu entrar lá Com certeza o policial Vai me pegar Mano Ó Deu ruim Valeu pra vocês mano É embaçado Família Então é isso meus parceiros Vou tá finalizando esse videozão por aqui Demorou Espero que vocês tenham gostado Mano Gostei bastante dessa motinha aqui Essa Pop 110 Com motor de S1000 E turbo Só não curti muito mano Na questão das curvas família Vocês viram aí Tipo Pra virar ela é embaçado Tipo De velocidade Linha reta Ela é Absurdo Mas em questão das curvas De agilidade Que a Pop tem Era uma vez mano Por conta dessa balança Desse Desse motor né De S1000 Vocês podem ver Que tipo Faz diferença Tá ligado Na moto Se vocês pegarem tipo A Pop 110 normal Ela vai ser totalmente diferente né Vai ser mais fraca E vai ter mais agilidade Essa daqui não Essa daqui só tem velocidade Linha reta mano Tá ligado Por conta de ser uma motinha De arrancada né Vamos dizer assim meus parceiros Então é isso Rapa Se você gostou do videozão Já deixa seu like E se inscreva aí abaixo Pra fortalecer E é nóis meus parceiros O link do jogo Tá no primeiro comentário fixado Pra você que quer baixar E tamo junto Em todos com Deus Até o próximo videozão Valeu Falou E fui rapaziada É nóis